Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Como garantir a qualidade de vida para todos? É preciso combater a pobreza, a fome, a desigualdade, mas sempre de forma sustentável, eficaz e viável. Só assim iremos mudar o mundo. É por isso que em 2015 a ONU definiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles nasceram do aprendizado que a ONU teve com a Declaração do Milênio, elaborada no ano 2000. Nesta carta havia 8 objetivos para diminuir a pobreza e os problemas que ela traz para a humanidade. Nesses 15 anos, o esforço de concretizar esses objetivos valeu a pena. Relatórios apontam uma diminuição da subnutrição e da mortalidade infantil no mundo todo, entre outras conquistas. É por isso que a ONU definiu uma nova lista de 17 objetivos para promover o desenvolvimento sustentável. Erradicar a pobreza Erradicar a fome Garantir saúde e bem-estar Promover a educação de qualidade Promover a igualdade de gênero Asegurar o acesso à água potável e ao saneamento Favorecer a energia limpa e acessível Garantir trabalho decente e crescimento econômico Promover a indústria A inovação e a melhoria da infraestrutura Reduzir as desigualdades Desenvolver cidades e comunidades sustentáveis Apoiar o consumo e a produção responsáveis Agir contra a mudança global climática Proteger a vida marítima Proteger a vida terrestre Promover a paz, a justiça e as instituições eficazes Estabelecer parcerias e meios de implementação desses objetivos A meta é transformar o mundo com base nesses objetivos até o ano de 2030 Um desafio global que envolve cada um de nós Porque mesmo uma pequena ação pode mudar o mundo Por isso, quando você acordar para mais um dia de vida Pense nisso O que você acha 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 que